Ó Tô gravando Tá pegando a... Tô A pedra E a pedra aqui? Não, a pedra não Só elas Ó Duas Tá gravando Ó Muito enorme Hum 50 metros da gente É? É 50 metros da gente, exatamente De graça E hoje não tá com nada Hã? Por que não tá com nada? Um parque lá nos Estados Unidos É velho Ó Viu? Não Ela botou lá pra fora Os dois As duas fotos É? Aham Ela virou pra lá Cadê? Acho que tem elas meio que mergulharam No fundão Ah, ali Ó Pare de gravar Caramba